Vamos pegar a estrada? Que tal? Rumo a Cocal de Telha, essa cidade que fica a 125 quilômetros de Teresina. É que por lá uma festa curiosa celebra a paixão que o piauiense tem pelo bode. Acompanhe na reportagem de Delane Letícia. No piauí, o bode é muito mais que um simples animal. Ele se tornou sinônimo de resistência e força no sertão. A caprinocultura cresce a cada ano no estado, movimentando a economia e gerando renda para milhares de criadores. E por falar em bode, em Cocal de Telha, uma cidade do norte do piauí com pouco mais de 5 mil habitantes, ele é o centro das atenções. Conhecida pelo seu povo acolhedor e por suas tradições rural, Cocal de Telha ganha vida com a famosa feira do bode-rei. Iniciamos aqui há 10 anos atrás com uma festa do bode-rei. Era tudo voltado para uma festa. E hoje, 10 anos depois, se transformou em uma verdadeira feira, onde a gente foca a exposição dos animais, o sucesso da feira de exposição. E mais na frente, depois, a gente celebra o sucesso dessa feira com a grande festa ao final. Uma festa que homenageia esse importante animal, atraindo visitantes de várias regiões. Aqui em Cocal de Telha, o bode é o rei. Na décima edição da feira do bode-rei, as pessoas, o público, não só acompanha de perto a criação desses animais, mas também participa de uma festa cheia de tradição e cultura. A caprinocultura é um dos pilares da economia rural no piauí, gerando renda e fortalecendo as tradições do campo. E para falar mais sobre a importância desse setor, conversamos com o secretário de Agricultura, Ítalo Muniz. Temos animais também na nossa região, a região do Cocalinho, como também aqui da localidade Calengue, para fazer a realização dos seus animais, tanto aqui nessa região, como também nas regiões vizinhas. Eu tenho muito amor à criação de bode. Eu gosto muito de criar bode, que é minha fonte de renda, né? E uma coisa que é consome pouca ração, eu tenho pasto de qualidade, capim de qualidade, moro no assentamento, né? E eu vivo disso aqui. Eu estou aqui com três dos candidatos. Como eu falei para vocês, o foco, as atrações principais aqui em Cocal de Telia, neste grandioso evento, é os bodes, não é nem a gente, tá? Inclusive, o Tinguinho e esses outros dois participantes estarão competindo já, já, para saber quem será o rei dessa décima edição. Olha só que especial, nós vamos acompanhar tudo, viu? Todos os anos, os criadores trazem seus melhores caprinos, e a tradição se repete. Os jurados avaliam critérios como porte físico, tamanho, simpatia e até mesmo comportamento. E este ano, quem levou o título foi o bode Rafael. E o evento segue com as comemorações a todo vapor. As mesas cheias e os comes e bebes não param. As barracas oferecem pratos à base de carne de bode, enquanto as competições gastronômicas deixam o público com água na boca. Lembra do Rafael, o nosso bode rei? Pois é, agora é hora de ganhar uma rainha. O evento se estendeu até a noite com a guardada eleição da rainha do bode rei. As candidatas, mulheres de diversas idades, desfilam com charme e elegância, competindo pelo título que irá coroar a nova representante do evento. Eu não estava acreditando que eu ia vencer, entendeu? Estava mais com a ajuda das pessoas que me apoiavam. Ao passar pelas barracas, encontramos Dona Creonice Nascimento, que estava vendendo o tradicional arrumadinho, feito com carne de bode. Ela nos contou que participa da feira desde a primeira edição, sempre trazendo os sabores autênticos da região. Eu sou a mais velha aqui dos barraqueiros, sou eu. Vem do início, que começou a festa da feira do bode rei, que eu tenho barraca aqui, tudo de bode. Nós superamos esse desafio, a feira foi um sucesso e por que não agora celebrar com as bandas boas, para a gente celebrar o sucesso da feira. E para encerrar a festa com chave de ouro, o evento continua com atrações musicais e bandas ao vivo, garantindo animação e empolgação do público. A energia contagiante dos presentes transformam a feira do bode rei em uma verdadeira celebração da cultura local, unindo tradição e diversão.